A questão diz o seguinte, com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Microsoft Office, julgue o item que se segue. A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivos, como por exemplo, o NTFS e o FAT32. Certo ou errado? Bem, para entender essa questão, pessoal, eu sugiro que a gente entenda primeiro o que significa sistema de arquivos. Quando a gente fala sobre sistema de arquivos, nada mais é do que um conjunto de regras e padrões que indicam como o sistema operacional, por exemplo, como o sistema operacional Windows, vai realizar os procedimentos de gravação, de leitura e também de armazenamento e organização dos dados dentro das unidades de armazenamento. Então, para ser mais específico, o Windows tem que utilizar algum sistema de arquivos para conseguir gravar e ler dados no disco rígido. Assim como ele também precisa de sistemas de arquivos para poder gravar e ler dados num pendrive. Isso também acontece quando ele vai gravar dados em uma unidade óptica, como um CD ou um DVD. Isso indica, então, que um sistema de arquivos nada mais é do que um conjunto de regras mesmo, e padrões que vão indicar para ele, sistema operacional Windows, como ele vai fazer a gravação dos dados dentro daquela unidade de disco rígido, dentro daquele pendrive, como ele vai organizar esses dados no pendrive no disco rígido, como ele vai ler os dados lá no pendrive no disco rígido. E claro que isso não é só para o Windows. O Linux, que é um outro sistema operacional importante, baseado aí o Linux no conceito de software livre, também possui sistemas de arquivos que tradicionalmente são usados no Linux, que também servem para organizar, armazenar, ler, gravar dados nas unidades de armazenamento de dados. Sendo assim, a gente pode fazer ali uma leitura de alguns sistemas de arquivos que são utilizados, por exemplo, no sistema operacional Linux. No sistema operacional Linux, que é um sistema operacional baseado no conceito de software livre, existem alguns sistemas de arquivos que tradicionalmente são usados pelas diversas distribuições do Linux, como o EXT2, o EXT3, o EXT4, o Razer FS. Esses são típicos nas distribuições Linux. Linux. Quando a gente fala, só voltando um pouquinho aqui, quando a gente fala sobre o Windows, eu vou fazer aqui para vocês quais seriam os sistemas de arquivos, então, mais relevantes da gente lembrar dentro do Windows. Então, eu vou abrir aqui um outro slidezinho e vamos escrever ali, ó, dentro do sistema operacional Windows, aí os sistemas de arquivos mais utilizados são diferentes. Vamos colocar lá alguns exemplos. O FAT16, que é um sistema de arquivos bem antigo do Windows, pouquíssimo utilizado, mas ainda existe. O FAT32, também é antigo, mas ainda é utilizado. O NTFS é um sistema de arquivos muito utilizado, atualmente dentro do Windows, muito utilizado por ele apresentar sistemas de criptografia, segurança. Tem também o EXFAT, que é um outro sistema de arquivos atualmente também utilizado dentro do Windows. Então, vamos fazer aqui, ó, agora eu construí o slide ali, ó. Dentro do Linux, sistemas de arquivos mais relevantes para lembrar para a prova é o S2, o S3, o EXT4 e os Razer FS. Certo? Esses são dentro do Linux. No Windows, eu sugiro que quem está estudando e quer lembrar quais são os principais sistemas de arquivos usados no Windows, lembra desde o começo ali, passando pelos FAT, como o FAT16 e o FAT32, que ainda hoje é muito utilizado, o NTFS, que talvez seja o sistema de arquivos mais utilizado atualmente dentro do Windows, e também pode botar ali o EXFAT, que é um outro sistema de arquivos também utilizado. E aí a gente pode voltar para a questão e sugerir por que é importante lembrar dessas siglas dos sistemas de arquivos do Linux e do Windows. Essa questão falava sobre o Windows, pessoal. Dizia lá, ó, com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Microsoft Office, julgue o item que segue. A forma de organizar os dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivos, como, por exemplo, NTFS e FAT32. Perfeito. NTFS e FAT32 são, sim, dois sistemas de arquivos muito utilizados quando usamos o sistema operacional Windows, que era o que a questão se refere. Mas aqui a gente já aproveitou e já fizemos uma comparação dos principais sistemas de arquivos usados aí nas distribuições Linux e também os principais sistemas de arquivos usados nas diversas versões do Windows. Ok, pessoal? Tchau. 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 Tchau.